E aí pessoal, beleza? Franzeseide mais uma vez começando agora o piso da sala do apartamento, pessoal. Dá uma olhada aí. Estamos no início, depois eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a paginação desse ambiente aqui, por que que foi feito assim. Mostrar pra vocês aí como é que tá ficando o restante da obra aqui, pessoal. Corredor, essas inteiras, como a gente tinha conversado no outro vídeo. Os quartos também. Já estão sendo colocados rodapés. Show de bola. Contamos hoje aí com a participação do nosso mestre aqui, Rubens Barbosa, colocando os rodapés, como eu já tinha apresentado pra vocês no vídeo anterior. Isso aí, Rubão. Vamos voltar lá pra sala agora, galera. Mostrar pra vocês uma coisa interessante. Aqui na sacada tinha a pedra e a gente colocou o piso chegando até na altura dela. Ficou show de bola também. Agora lá na sala, galera, vamos dar uma conversada sobre a sala. Mostrar pra vocês aqui a sala de frente, tá? Então, aqui tá a nossa sala. Lá é a porta de entrada. Ali, cozinha, tá? E aqui, pessoal, nessa sala aqui, a gente tem a seguinte situação. A gente tem a porta de entrada, que tem um recuo pra parede que faz divisa da cozinha, tá? Tem um recuo aqui. Nessa outra parede aqui, pessoal, ó, nós temos essa parte que é mais afundada, essa parte é mais ressaltada, essa parte é afundada de novo, e essa parte é ressaltada outra vez. Então, essa parede aqui, ela tem vários recortes. A gente apresentou pro... Ah, olha os pintores aí, ó. Esse aqui, cara, esse aqui é mestre, hein? Isso desce na corda, pessoal. Ele desce na corda ali, no prédio ali, ó, o rolinho dele ali. Falei, mano, você é corajoso pra caralho. Esse cara aqui é corajoso, hein? Isso aí, irmão. Show de bola. Bom trabalho lá. Valeu. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente apresentou pro cliente vários tipos de paginação diferentes, tá? A gente paginou começando por essa parede, começando por aquela parede lá. A gente começou a paginação começando daquele fundo. Só que o problema é o seguinte. O piso aqui, ele tem 80 por 80, ó. Esse piso aqui tem 80 por 80. Começando dessa parede principal, lá na porta do corredor, ia dar um filete de 5 centímetros. Se a gente começa da parede do corredor, essa parede aqui dava um filete aqui e ficava horrível. Começando daqui, dessa parede aqui, fechando o esquadro na cozinha, como a gente fez aqui, dava um recorte bom lá, mas não dava um recorte bom aqui. Então, a gente foi apresentando várias paginações. A gente chegou até a dividir esse espaço aqui no meio, esticar uma linha, jogar recortes, tentar jogar recortes pra lados iguais. Aqui, nessa parede, deu certo. Nessa, deu certo, mas na do corredor, na frente do corredor, voltou a ficar um filete pequeno. Então, de todas as paginações possíveis, o próprio cliente sugeriu pra gente fazer o seguinte, na quina da porta aqui, na porta de entrada, tem a quina, essa aqui é a parede que faz a divisa da cozinha, essa aqui é a divisa da porta dele. Ele falou, Franço, começa com o piso inteiro aqui, começa com o piso inteiro aqui, dá um recorte grande na minha porta, pra esse lado aqui também vai ficar um recorte, que vai ficar escondido por rack, mas não é um recorte muito pequeno. E lá na frente, pessoal, vai dar um recorte também de uns 25, 30 centímetros. Então, essa paginação aqui, essa paginação, começando da quina, da divisa da porta, com a cozinha, foi a que o cliente gostou, a que o cliente falou, Franço, pode fazer, que acho que assim vai ficar legal, quem olhar vai ter um visual mais, de peças inteiras, os recortes pros cantos, vai ficar escondido por móveis, vai ficar escondido por, nos cantos aqui, aqui vai sofá, aqui vai rack, então vai ficar legal. Então, pessoal, é isso aí. A paginação aqui, foi decidida pelo cliente. Então, você que é profissional, uma dica pra você, sugira a paginação pro cliente, mas não decida, nunca começa o serviço, sem o cliente autorizar. Por quê? Se você monta uma paginação, começa o piso, e o cliente não gosta, aí depois, meu irmão, dá uma dor de cabeça. Se você é cliente, também, escute a opinião dos profissionais, mas entenda que depois, aquele profissional, vai embora pra casa dele, e quem vai ficar morando na casa, é você. E aí, é você que vai ter que, que conviver com a paginação, que foi feita. Então, você que é cliente, no final das contas, a decisão sempre é sua. Então, aqui, pessoal, a nossa equipe em Rio Preto, dá opções pro cliente, mas no final das contas, quem decide, é sempre o cliente. Beleza? Mais uma vez aí, pessoal, agradecemos aí, vamos começar ali, a segunda tensa. Estamos assentando, os porcelanatos de 80 por 80 por 80, com niveladores da Moodin Plus, e argamassa branca, da Weber Quartzulite, como eu já tinha adiantado pra vocês. Eu vou fazer o assentamento numa peça ali, pessoal, pra gente encerrar o vídeo aí, beleza? Beleza! E aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui pessoal nós estamos usando a técnica de argamassa 15 minutos. No fundo da peça nós estamos fazendo a queima, que é a aplicação de argamassa com a parte lisa da desempenadeira. Beleza? 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 Veleza? Beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal. Show de bola, prático, rápido, técnica correta, argamassa correta, ferramentas que auxiliam bastante aí, niveladores de piso auxiliam bastante. Essa argamassa está fresca, você pressiona o piso, o piso cede, ele fica no mesmo nível do outro, você trava com as cunhas, ele para no lugar, quando secar todas as peças ficam por igual. Beleza pessoal? Então, fica aí mais uma aplicação aí feita com as técnicas do curso azulejista.net, do azulejista.com.br. Se você quer aprender todas as técnicas do nosso curso pessoal, entra lá, www.azulejista.com.br. Você vai aprender tudo o que eu faço no acabamento, todas as técnicas, todas as dicas, você vai aprender direto comigo, vendo as videoaulas e tirando as suas dúvidas pelo WhatsApp. Beleza pessoal? Mais uma vez aí, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu galera, um abraço, fui!